Esse daqui é um dos muitos projetos de nossa autoria do qual ensinamos aos alunos do curso de Twinmotion Masterclass. É um curso avançado, nele vamos ensinar não só ao profissional, independente de qual seja a área correlata à arquitetura, design de ambientes, engenheiro, arquiteto, maqueteiro, aquele que faz maquete, etc. Não importa, vamos ensinar do zero não só a compor ambientes fotorrealistas, mas é criar navegação, sensores, criar aplicativos interativos, ou seja, poder criar uma apresentação 100% funcional para notebook, navegadores. Você só mandar o QR Code, por exemplo, para o seu cliente e seu cliente conseguir com um clique só navegar em uma aplicação com menu, inclusive, ou seja, uma aplicação totalmente interativa. Vai rodar onde? Vai rodar em nuvem. O Twinmotion tem um sistema em nuvem, onde você consegue publicar o seu projeto e o cliente acessa com um único link ou com o QR Code, e aí ele consegue navegar no ambiente. Isso aqui é um dos projetos. Todo mês, nossos alunos aprendem a desenvolver um projeto como esse diferente. E sim, no curso Twinmotion Masterclass, além de você ter direito a cada projeto que é ensinado todo mês, você tem direito a videochamada, suporte via videochamada e é vitalício, 24 horas. E aí que faz toda a diferença. Então, te aguardo aqui no curso de Twinmotion Masterclass pela Camalhão Digital. Tá bom? Até mais!